Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do canal Pedras e Achados. Aqui a gente fala sempre de pedras, minerais, alguns fósseis e tudo relacionado a garimpo, pedras, garimpo artesanal. Então seja muito bem-vindo se você tá aqui pela primeira vez. Então vamos diretamente ao vídeo. Galera, eu tinha falado aqui no último vídeo eu ia falar sobre o preço das pedras, né? Mas ainda não tá pronta, é um material um pouco trabalhoso de reunir. Então eu resolvi fazer esse outro vídeo aqui diferente mostrando as nossas pedrinhas que a gente já lapidou aqui. Se você não sabe, a gente lapida de maneira artesanal aqui. Tem um vídeo aí no canal mostrando como a gente lapida as pedras usando uma politriz. Se você quiser depois se dá uma procurada aí, assiste e pode perguntar e a gente tira as suas dúvidas sobre como polir suas pedrinhas. Então eu vou tentar mostrar aqui, olha, tem bastante pedrinhas aqui. Eu vou tentar mostrar em detalhe todas elas, né? Pra não ficar muito longo. Vou mostrar... Eu tô com a câmera um pouco diferente aqui, eu não sei se vai ficar muito bom esse vídeo. Tô mostrando aqui primeiro essas calcedônias aqui. Vou pegar aqui na mão só pra vocês terem noção do tamanho da pedra. Olha só... Todas essas são calcedônias. Algumas delas têm alguma inclusão de opala, mas é muito difícil assim a gente determinar quais, olha só, esses detalhes coloridos que essa aqui tem. As calcedônias são pedras interessantes, que elas têm um alto brilho. Elas ficam com uma cor bem bacana, bem interessante depois de lapidada, né? São da mesma família das ágatas, né? Só que você tem essas cores bem interessantes. Agora eu consigo mostrar bem no detalhe, né? Olha só essa daqui também. Olha só essa daqui também. Elas... todas elas passam luz. Eu não sei se eu consigo mostrar aqui. São pedras translúcidas. Formam esses desenhos. São pedras duras, tá gente? Eu diria que não tão duras quanto ágatas, principalmente algumas quando tem inclusão de opala. Mas são pedras duras. Apesar de serem duras, são boas para lapidar porque, como eu disse, elas dão um bom brilho. Essas inclusões dentro dão uma impressão que tem mais cores dentro da pedra, né? Se você consegue perceber isso... Olha só que interessante. Essas são as calcedônias. Algumas têm essas cores bem azuladas. Estão ficando as marcas das minhas digitais aqui. Todas elas, gente, foram polidas com a politriz. É um trabalho bem artesanal, mas que dá sim para conseguir um bom resultado. A gente faz algumas facetas, mas a maioria é o cabochão porque realmente é o que mais destaca as pedras, né? Essa aqui tem bastante inclusão dentro também, ó. Coloquei mais pedrinhas para mostrar nessa outra parte aqui, olha só. Vou mostrar assim de longe. Onde socorro? Aqui tem alguns jaspes. Esse jaspe aqui eu acho ele fantástico. muito raro encontrar essas pedras desse tipo aqui. Olha só os desenhos que formam essa pedra aqui. Eu realmente acho surreal isso daqui. Eu acho essa pedra aqui uma pedra muito rara, muito difícil de encontrar. Poucas pedras a gente encontrou dela. Olha uma outra aqui também. Esses desenhos aqui parecem que foi pintado a mão. Isso é uma coisa muito, também difícil de encontrar. Eu tenho um jaspe vermelho aqui, um outro jaspe amarelo com pequenas dentritas. Esse aqui que é um jaspe tigre ferro, ele tem hematita. Não sei se dá para ver, ele tem aqueles reflexos da hematita. Um outro jaspe ágata aqui. Essas pedras aqui já são as madeiras petrificadas. Essa aqui é uma pedra opalizada. Eu acho ela bem bonita também. Uma outra pedrinha desse mesmo tipo, menorzinha. Essas aqui são do mesmo tipo. Não sei se a câmera consegue pegar a cor assim tão real delas não. Eu acho que pessoalmente as cores da pedra ficam mais bonitas. Essas daqui também é tipo, raro né. Olha só como ela é toda craqueladazinha. É uma pedra um pouco difícil de encontrar essa daqui viu. Elas são opalizadas também. Essa daqui é parecendo uma madeira mesmo. Esses tons de rosa. Essas daqui são todas elas de madeiras petrificadas. Algumas são opalizadas, outras não. Mas todas elas formam esses desenhos bem bonitos. Todas essas pedras, gente, vão estar disponíveis para quem quiser. Adquirir alguma pedrinha para dar de presente para alguém. Não é tão caro. A gente vai separar pelo peso. Você entra em contato com a gente e a gente pode separar para você. Você vai escolher as pedras que você quer. A gente vê quanto fica. Essa aqui também é opalizada. Essa daqui também tem opala. Dá para ver bem a opala bem no centro. Tem o óxido de ferro e junto com a opala. É uma pedra bem frágil essa daqui. Bem trabalhosa polir as pedras que são opalizadas. Essas duas pedrinhas aqui, gente, eu poli ainda na mão. Com esmeril e lixas d'água. Só para vocês verem. É um jaspe também de madeira petrificada. E essa aqui é uma outra madeira petrificada bem bonita. Só para ver que dá para lapidar alguma pedrinha assim. Demora, viu? Não é tão rápido. Tem que ter paciência, mas dá para lapidar algumas pedrinhas. Mesmo com lixas. Mesmo na mão. Essas daqui são as calcedônias de chamas. Assim eu chamo. As plumitas. São essas pedras, essas calcedônias. Algumas também são opalizadas. Que tem essas inclusões. Essas que lembram bastante chamas. Que são da hematita. Hematita não, perdão. A hematita sim, a vermelha e a limonita amarela. É um tipo de ágata musgo, né? Só que a ágata musgo com aquele tom esverdeado. Essa tem tom amarelo e vermelho. Essas pedras aqui também eu acho muito bonitas. Olha só. Acho esses desenhos dessas pedras realmente sensacionais. É uma pedra um pouco trabalhosa de achar também. Desejo um pouco de cuidado para lapidar, mas... A gente tem delas brutas também, de todas elas. Quem quiser, quem for lapidador, quem quiser lapidar. Alguma dessas pedrinhas a gente tem elas brutas também. Olha só essa daqui. Tudo vermelha. A gente está com mais ali umas 30 pedras ainda para terminar. A maioria são de opala. Madeira petrificada em opala que eu vou mostrar em outro vídeo. Aqui eu tenho algumas, olha só. Essas daqui são madeiras petrificadas em opala. Já estão feitos os pingentes. A câmera está deixando um pouco distorcida a cor. Tem que segurar na mão para poder ver melhor os detalhes. São pedras muito sensíveis de lapidar. Porque elas são frágeis. Essa daqui eu lapidei na forma de tubinho. Dá para a gente visualizar os detalhezinhos. São pedras que demoram a dar um brilho. Essas daqui são calcedônias. Olha uma calcedona vermelha com pingente. Como ela fica bem bonita. Acho que agora eu estou conseguindo mostrar bem o detalhe das pedras com essa câmera. Então gente, para encerrar tem mais um coisinho que eu quero mostrar para vocês. Olha só essas pedrinhas aqui. Quem conhece essas pedrinhas aqui? São opalas nobres da Etiópia. Que também vão estar disponíveis para quem quiser também. Quem quiser entre em contato com a gente, olha só. Elas tem aquele belo jogo de cores. Todas elas são opalas nobres. E aqui nem dá para aparecer tanto gente. Mas essas pedras tem esse jogo de cores dela. Ela é muito, muito bonita. O celular deixa um pouco mais clara a pedra. São pedras pequenas, né? São pedras para coleção. Quer dizer, quem quiser fazer alguma... Alguma joia também é possível fazer. Tem um teste que quem quiser fazer também para conferir que são pedras originais da Etiópia. As opalas da Etiópia são pedras opalas hidrofanes. Elas absorvem água muito rápido. Se você colocar na água, ela fica transparente. Depois você tira da água, ela volta esse tom opalizado normal das opalas. Só as opalas da Etiópia que tem essa capacidade. Sabe que são pedras caras? Mas a gente conseguiu algumas dessas pedras aí com um pouco de trabalho. Não sei quando vai ter outras delas. Inclusive, gente, uma dessas pedras aqui vai para o sorteio de 10 mil inscritos. Quando o canal completa 10 mil inscritos, nós vamos sortear uma pala nobre da Etiópia. Então, você fica aí ligado, né? Quando o canal tiver completar 10 mil inscritos, mais ou menos a gente vai fazer sorteio aqui. Tá ok? Gente, por enquanto é isso. Ainda fico devendo o vídeo lá do preço das pedras. Sempre agradeço aí todo o pessoal que colabora, que contribui no canal. Um abraço para o Jota também, Caçador de... Família Jota, Caçador de Aventuras. Virou lapidador profissional lá. Você pode procurar também as pedras com o Jota. Gente, é isso. No mais, deixa aí nos comentários qualquer dúvida, qualquer contribuição, qualquer comentário. Valeu e até mais! Tchau! 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 Tchau!